É isso aí! Nunca vi alguém assim Desse jeito Faço coisas que jamais Tinha feito Eu não quis me defender Se persegue conquistar Se procurar mais Se sentir o que ele está Se você quer me impunir Sem dizer o que eu te fiz Saiba que eu não tô legal Tô tão infeliz Se você não quer falar Eu não sei o que fazer Como posso aceitar Se você Como é que é? Quero me machucar Desligando o telefone Toda vez que eu fiz O que foi tão frio Contigo Não merece assim Não merece assim De você Quero ouvir Se você Se sentir o que ele está Se sentir o que ele está Se sentir o que ele está Saiba que eu não tô legal Me ligando Se sentir o que ele está Eu não sei o que ele está Me ligando o telefone E toda vez que eu te ligo O que foi que eu fiz contigo Não mereço assim Quer me machucar Quer me machucar Desligar o telefone E toda vez que eu te ligo Quer me machucar Quer me machucar Está todo mundo que não quer ficar comigo Quer me machucar Quer me machucar Desligar o telefone E toda vez que eu te ligo O que foi que eu fiz contigo Não mereço assim O que foi que eu fiz contigo O que foi que eu fiz contigo O que foi que eu fiz contigo